Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Depois entrou o Cebolinha e tudo, David Braz, mas é uma molecada promissora ainda. Mas o Renato mantém o jeito de jogar, mantém a forma bacana de jogar e é um time que encanta, mesmo sem ter seus principais jogadores. É uma pena que eles colocaram o time alternativo, porque com certeza seria um jogo melhor do que foi. Com certeza vai ser maravilhoso na terça-feira, que você só vai ver aqui no Carnais Fox Sports. Bom, o Filipão e o Renato Portaluppi falaram no microfone Fox Sports. Vamos ouvir-os, começando com o técnico do Grêmio, porque foi o mandante, não, primeiro do Palmeiras, é o que está pronto. Então, lá, só por isso. Então, Filipão falando no microfone Fox Sports. Vi um vídeo agora aqui dentro, com o DVD, e é difícil de você ver para quem seria o lateral. Na hora, vendo o vídeo em vários lances, imagina o árbitro e o auxiliar no momento. Aí o Iorra, que é o jogador do Palmeiras, falou para o Pepe que a bola tocou no bico da chuteira dele. E aí, eu pergunto? E aí? Então, é muito fácil a gente ver, depois na televisão, vários ângulos, daqui e dali. Ah, foi lateral para o Grêmio, foi lateral do Palmeiras. Se a gente ficar discutindo toda vez um lateral, eu acho que o arbitragem, eu não costumo falar de arbitragem, inclusive a arbitragem foi muito bem hoje, mais uma vez, mais uma vez. Eu não falo, se tiver que falar, eu vou elogiar. Foi uma vez agora, vamos ficar discutindo por causa de um lateral. Foi o que eu estava falando com o jogador do Palmeiras, falando, ah, mas do lateral saiu o gol. Falei, ah, você devia ter marcado o David de Braz. Não ficar discutindo por causa do lateral. Não existe lance polêmico. A polêmica existe em torno do VAR, e o VAR é soberano nas decisões. Acabou o assunto. Se ele disser que tem foguete, veio da lua, veio da lua. Acabou, nós não vimos, mas veio. É o VAR, o VAR decide. Hoje o lance é polêmico, e nós achamos que tínhamos o lance que era lateral para nós, não sei se era ou não era, não posso falar. O que mais? Achamos que o lance do gol não existia impedimento, mas também como é que nós vamos ver daqui do banco, quem está lá em cima com o VAR, com as câmeras, tem mais condições. Se eles têm mais condições, é o que eu disse, eles decidem. Não falo sobre o VAR, não adianta perguntar, porque se eu falar alguma coisa, o mundo explode. Então, perguntem aos outros também, eles vão ter opiniões. Eu tenho a minha opinião, mas guardo para a minha opinião e pronto, acabou. Mas você é favorável? Eu sou favorável se ele está sendo colocado em prática pelas pessoas que dirigem o futebol. Com as pessoas que dirigem, entendem que tem, está ótimo, eu vou ter que trabalhar com ele. Pronto. Bom, o Simão, a discussão aí sobre VAR, mas aquela bola que sai para a lateral, e a discussão era do Palmeiras, o arremesso, ou do Grêmio, tem nada a ver o VAR. Não entra o VAR ali, ou entra? Não entra o VAR, isso tem que ficar bem claro, não entra o VAR para arremesso lateral. Então, coloca o arremesso lateral, você é o assistente número um, não, não, você é o Seymour Arbitro. É o Wagner Magalhães que apitou, o assistente é o Luiz Cláudio Regazzoni, todos aqui do Rio de Janeiro, e apitou muito bem, estou com o Renato Gaúcho, o Wagner Magalhães apitou muito bem, a arbitragem foi bem. Com exceção desse lance, esse lance, mesmo a imagem não é conclusiva. O lance do PP, que dá um tapa na bola, e o Iorra vai para a disputa, se ela atrisca ou não. Não dá para ver na câmara, nós aproximamos com o olho Fox aí, não é? Na minha opinião, não pegou no pé, o lateral era da equipe do Palmeiras, acho que eles inverteram. Mas também, aí também não dá para crucificar ninguém, não é o lance do pênalti do Ceará, que é claríssimo e cristalino. Esse não, esse lance foi olhado várias vezes, câmara e tal, eu aqui no VAR Fox, aproximei bem, e dá. Ah, para mim não pegou no pé, mas há também pessoas que triscou no pé do Iorra, mas enfim, é um arremesso lateral, o que tem que ficar bem claro é que o VAR não intervém em questão de arremesso lateral, né? Então o gol não tinha como voltar. Ah, e aí o lateral ficou essa polêmica, agora ficar batendo também no VAR por causa de um lateral, entendeu? Uma faltinha aqui, outra ali, isso aí é do jogo, aconteceu. Mas a imagem, a própria imagem que nós temos aí, ela não é conclusiva, você pega no pé do Iorra ou não. Eu marcaria o lateral com os recursos que nós temos aqui favorável ao Palmeiras, eu ouvi versão sim do lateral. Ah, tá certo, então tá aí o lance mais uma vez, a impressão que dá, olhando essa imagem, olha ali, e a reclamação é essa. O arremesso lateral, como tá dizendo, o Simon aqui então seria para o Palmeiras. Na saída de campo, nós temos um áudio, o áudio que nós vamos mostrar para vocês agora, para que você, eu tô até dando tempo para que você aumente um pouco o som aí do seu televisor. O Felipão vai falar alguma coisa para o Gustavo Gomes, a respeito desse lance. Já aumentou o volume aí? Então presta atenção, coloca no ar agora, vamos lá. Então aí a saída na coletiva, o Felipão não quis ficar polemizando a respeito de arbitragem, a respeito de VAR, não quis discutir isso a fundo, sobre esse lance, mas na saída ali, conversando com os jogadores, o Vitor Luiz passava bravo e ele conversa com o Gustavo Gomes, falou, ele viu que foi lateral, ele não deu porque não quis. É, eu acho que ficaria muito legal, não é, para o Felipão falar isso na entrevista, falar em corredor, gritando ali para os outros ouvir o corredor que passa várias pessoas ali, dizer que não, que não deu porque não quis, não é verdade. Não é verdade tu colocar em desconfiança, ai não deu porque não quis, como se fosse um erro crasso, um negócio que todo mundo vê, não é. Tu pode olhar a imagem ali várias vezes que é difícil o lance. Mas por que não põe? Então pega e fala, mas o Felipão, perdão? Não, eu queria, eu vou... O Felipão, ele quer, não, não fala sobre o VAR, fala, é mais transparente, tu pegar e expor tua opinião numa mesa quando tá sendo entrevistado, não sair berrando no túnel, a minha opinião é essa, isso aí não soma nada essa questão. Eu queria que o Calvoso colocasse a sonora do Dudu, é mais interessante, é mais ilustrativa. Ah, nós não temos. O Dudu falou, fizemos o gol e recuamos muito. E isso tem acontecido, eu tava vendo o jogo, tô falando com propriedade, não tô falando porque eu ouvi, não, eu ouvi ele dizer. Tomamos o gol porque a gente fez o gol e recuou muito. E isso tem acontecido demais, demais. E o Palmeiras tem tido resultados ruins em função disso. Isso é o dedo do treinador, isso não é VAR não. Os tentadores ano passado, com o Boca Juniors, aconteceu isso. É, exatamente. Mas ele falou isso ontem, PVC. Você tava vendo o jogo? Tava. Ele falou, na saída do campo, ou na zona mista, falou, ó, nós tomamos o gol, porque perguntaram, ah, você achou que foi isso? Ele falou, nós não tomamos o gol porque nós recuamos, fizemos o gol e recuamos muito. Zinho, fale então a respeito de Grêmio e Palmeiras, esse empate por um a um. Palmeiras foi bem no primeiro tempo e o Grêmio bem no segundo tempo, ou não foi exatamente isso? Acho que sim, acho que o... Eu até falei desse jogo, o foco dos dois times é na terça-feira, tanto é que eles não colocaram o time... Os times que vão jogar na terça-feira vão ser outros jogadores, né? Vai repetir o Palmeiras aí, o Dudu, não sei se o Gustavo Gomes vai jogar, né? Deve jogar também. E no lado do Grêmio, o Cortez, dos que começaram jogando. Então, o time alternativo do Palmeiras, na minha opinião, é melhor do que o do Grêmio. O que o Grêmio tem é que estava jogando em casa, né? Mesmo assim, também não estava lotado a arena do Grêmio. Acho que era um jogo para um público maior, mesmo sendo os times alternativos, porque tinham ótimos jogadores dentro do campo. O Palmeiras, por ter um time mais entrosado, esse time alternativo, ainda mais com o Dudu, com o Gustavo Gomes, tem um time que propõe mais o jogo. Mas, como foi falado, toma um gol, faz um gol, recua. Aí o Renato também começou a mexer no time, né? Botou os seus jogadores que são titulares, alguns jogadores, principalmente o Everton. Aí o Grêmio foi mais para cima no segundo tempo. Realmente começou a criar mais chances. Você vê que o zagueiro recebe a bola na intermediária ofensiva com liberdade. Ah, o Simon já falou aí, para ele foi lateral, né? Mas assim mesmo, ele mesmo, com todos os recursos, olhando, ele falou assim, ó, é um lance difícil. Eu tive que botar lupa, tive que botar isso, botar... Aí, nessa hora, eu tenho que entrar em defesa ao árbitro. É difícil. Interpretou errado, errou. Agora, o Palmeiras não pode fazer a marcação errada como fez. Marcou errado, marcou mal. Isso foi o que o Renato disse, né? Então, assim, concordo. Puxa, podia ter marcado o lateral. Filipão aí, é normal, entra no vestiário ali. Aí, está dando a força para os jogadores. Não, o cara errou. Ele sabe que errou. É para animar os jogadores dele. Agora, a verdade é que, no pódio, o zagueiro, o adversário, o David Bras, que é bom jogador, receber sozinho no intermediário, sem marcação nenhuma, aí acertou. Felicidade dele, qualidade dele, um chute maravilhoso. Mas, no geral, eu acho que o empate foi até justo, né? Pelo que os times apresentaram. Para mim, na minha opinião, não foi um grande jogo. Longe da grandeza dos dois times e da qualidade dos dois times. Acho que terça-feira vai ser um jogo muito melhor. Mas muito melhor. Você acha só? Acho não, tenho certeza. Desculpa. Você me corrigiu certo. Porque o Grêmio, empolgado com a atuação que teve contra o Atlético Paranaense, aquele time ali que vai entrar, aí o time titular mesmo, é um outro jogo. E o próprio Palmeiras também, a postura, os jogadores que vão... Vai retornar todo mundo, né? Bruno Henrique vai jogar de início, Felipe Melo, todos os jogadores. Quantos gols o Palmeiras fez no Godoy Cruz, na segunda partida, no Allianz Parque? Quatro. Quantos gols o Grêmio fez no Libertar, lá em Assunção, no Paraguai, na segunda partida? Três. Três, né? Quatro também? Três, três. Fez dois no primeiro e fez três no segundo. Os dois vêm de ótimos resultados. É. Um jogaço na terça-feira, a partir das oito e meia da noite, como eu já disse, durante todo o dia na programação Fox Sports. A cobertura é foco total, é o jogo do ano, na chegada até aqui. Grêmio e Palmeiras, claro que o torcedor gaúcho vai para dentro da arena, não vai ter a menor comparação do público presente nesse jogo do Campeonato Brasileiro. E a respeito disso, PVC, no seu destaque, na abertura do programa, você falou de média de público, para a gente ainda se concentrar nesse jogo. Qual é a média nessa rodada de público do Campeonato Brasileiro? Nessa rodada, não. Na soma do Campeonato inteiro, o público da arena ontem foi o menor público da rodada, 12.800. Ah, não. Chapecó deu 7.000. Chegando o Chapecó, foi o menor público da rodada. Mas a média de público do Campeonato está em 21.200. É a primeira vez desde 1983 que a média de público atinge 21.000. No Campeonato, o recorde na história do futebol brasileiro é 22.900 em 83. Deu 22.000 no Robertão em 69 e fora isso é agora. É a terceira maior população de público da história. Você já imaginou o seguinte? Se você conseguir ajustar ainda mais, melhorar o calendário do futebol brasileiro, você não vai ter os problemas de times tão alternativos como esse do Grêmio, como o do Palmeiras, o próprio Edmundo disse, falou que tem muito mais opções, né? Mas quem mais? O Internacional, o Cruzeiro, o Flamengo. O Flamengo teria jogado o time reservado, só não colocou porque o Jorge Jesus resolveu ir com todo mundo, porque todo mundo imaginava que ele fosse com o time um pouquinho mais mesclado. Isso tem que resolver. Isso tem que se trabalhar para não acontecer como está acontecendo. Tem potencial para melhorar muito. Mas o fato é que o Campeonato está... A situação que foi na América do país não é a melhor que a gente já teve. A gente reclama de preço de ingresso faz um tempão e é a melhor média de público em 36 anos.